Boa tarde pessoal, a santa paz de Deus já almoçaram, gente quem aí já almoçou, quem almoçou não me convidou, né, tudo bom com vocês gente, pessoal, é, vamos lá para mais uma live, como eu disse para vocês, essa semana a gente vai pintar a apostila de casinhas, né, essa apostila maravilhosa de casinha, já vai deixando aí o seu comentário, tá, vai compartilhando o vídeo aí nos grupos de pintura, para ir nos dando essa força, tá bom, vamos lá, uma aula rapidinha aqui para vocês, vocês vão adorar. Ah, eu já não almocei. Pessoal, outra coisa, é, para as pessoas que compraram os kits de pincéis, gente, não se preocupe, todos irão chegar na casa de vocês, eu entendo a ansiedade de todos, é, como eu moro no sítio, vocês sabem, não é tão rápido, e eu mesmo estou preparando um a um, tá, já estou enviando as primeiras remessas, para ir adiantando, gente, só que eu mesmo, eu compro o pincel normal, e eu mesmo preparo eles, do jeito, assim, que eu vejo que é melhor para pintura, tá bom, por isso que às vezes o pessoal possa pensar, ah, o professor demorou, não está chegando a minha encomenda, gente, mas é porque vocês sabem também que correio demora, né, e os pincéis, eu mesmo fiz questão de preparar eles, algumas, alguns eu estou finalizando, do pessoal que pediram por último, tá bom? Mas vamos lá, a nossa aula, qualquer dúvida, gente, é só perguntar, amém, gente, Deus abençoe, gente, ó, aqui está o número, para quem quiser comprar essa pochila de casinha de fruta, iremos pintar todas elas aqui com vocês, certo? Vocês já sabem, a gente pega logo, uma cozinha azulzinha, né, aqui para o fundo, porque aqui, gente, como ela é uma casinha, aqui, aqui de fundo, é para dizer que é um céu, né, que é algo lá de fundo da nossa casinha de fruta, Então, a gente procura sempre colocar um azul, tá bom? Também vou já comer, gente, ó, aí eu peguei aqui o verde glacial, ou qualquer azul clarinho, deixa eu baixar aqui um pouquinho, pronto, ó, e a gente vem essumando, fazendo aquele, tipo um círculo, Tá certo? Circulando E fazendo Amém, meus irmãos, tudo bem com vocês, gente? Ó, circulando Gente, eu estou com vontade de comer, sabe o quê? Comida mineira Oi, ó, Bel, é, eu estou terminando de entregar umas remessas agora, tá? Aí já vai vir outra remessa de pincel, todos eu que preparo, venho pintuar, vem todos os pincéis ideais para pintar, é R$ 89,90, já com frete incluso, tá bom? Então não paga frete, o frete é grátis, por isso, gente, outras coisas, Aí o pessoal diz, gente, manda o código de rastreio, pessoal, é, eu não mando ele em caixa, tá? Eu mando ele em, eu mando ele em papel bolha, E eu vou até ensinar para vocês, caso vocês precisem mandar alguma coisa, Para que saia mais barato, eu pego os pincéis, coloco no papel bolha, E coloco dentro de um envelope, aí ele vai como carta registrada, Entendeu? Não como caixa, vai como carta registrada, Aí vem aquele papelzinho, porém não vem código de rastreio, né? Não adianta dizer, ah, vem o código, vem isso, não, não preciso faltar com a verdade. Olha lá, gente, fizemos aqui um leve essumado, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui, já começar a fazer e trabalhar aqui essa base, Da nossa casinha de frutas. Ó, eu vou pegar aqui, amarelo pele, Gente, essa pochila tá linda. Meu amarelo pele tá horrível, deixa eu pegar esse outro. Amarelo pele, você vai fazer aqui uma base, tá bom? No sentido horizontal. Deixa eu deixar aqui o número. Ó, já vou passar aqui por cima também das escadinhas. Nesse sentido, gente. Ó, já vou passar aqui. Ó, já vou passar aqui, já vou passar aqui. Ó, já vou passar aqui. Olha lá, tá vendo? Até certos pontos Eu venho, tá, ó Passando É só chamar no zap, tá, gente? Quem quiser essa postila, quem quiser o kit de pincéis Só chamar no zap, ó Olha aqui o zap Vou colocar aqui Tá bom? Ó, meia, quatro Dá pra ver aí, né, gente? Pronto Feito isso, o que é que eu vou fazer, gente? Eu já passei aqui A primeira camada de tinta Certo? E na pintura em tecido Você nunca vai deixar Uma única camada de tinta O que é que a gente vai fazer? Pegar um pouquinho do marrom E dar uma escurecida Pra só como que eu sei Que é o marrom Gente, porque eu vou pegar um tom Acima desse tom Uma tinta que pareça com essa Que seja mais escura Eu não posso colocar essa cor E pegar um verde e colocar Né? Colocar um azul Não, eu tenho que colocar cores Que se pareçam, ó No mínimo, seja semelhante, ó Que é um tom acima da outra, ó Pego ela aqui Tá, ó E venho No mesmo sentido, ó Fazendo aqui O arremate Da minha Base Tá vendo, ó Como já vai dando outra vida Um pouquinho do marrom Não vou até embaixo Tá certo? Não vou até embaixo E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar Um pouquinho do sépia Para fazer a escadinha Ó, meu sépia Tá horrível Deixa eu pegar aqui o preto mesmo Tá, gente? Meu sépia Tá ruim Amém, gente? Deus abençoe a todos vocês também Vem dez Só que além de vir os dez Isso, Laurice A gente vai pintar tudinho aqui Tá bom? Aqui lá no meu canal Pintando com alegria Então aproveita Tá bom? Ó, gente Vou pegar aqui uma esquinha do preto Para a gente fazer as escadinhas O que é que você faz Para fazer essas escadas? Você chega na parte de baixo Ó Tá? E vai subindo e escurecendo Ó Embaixo dos degraus Olha lá Formando a nossa escadinha Super simples Um pouquinho de preto Você chega na base Embaixo, ó Ó E já fica aí, né? Essa sensação De ter um degrauzinho Para subir para a nossa Frutinha Agora vamos Pintar ela E depois A porta Ou podemos Logo ir para a porta Vamos logo pintar a porta Tá bom? Eu vou pintar essa Que é a mesma coisa Dessa outra Olha lá É Pega uma cor Marrom Marronzada, né? Eu vou pegar Marrom café, ó Ou marrom claro Ou Deixa eu ver aqui Outra cor castanho Ou próprio marrom Passo na porta Porta Olha aí Já deu aquela impressão Da porta, né gente? Da nossa Belezura Eu vou pegar um pouquinho Do branco Tinta branca E vou fazer Essa parte aqui Da porta, ó Olha lá Pega uma isquinha Do próprio branco, gente E a gente Dá uma mesclada Olha que lindinho Vai ficando, né gente? Gente E aí O que é que vocês podem fazer? Como são Dez Na apostila Oi Nadilma Calma Nadilma Vai chegar Todos Essa semana Ou na outra Nadilma Já vai estar aí Tá bom? Se preocupa não Tá certo? É porque como eu expliquei aqui Todos eles Eu quem tô preparando Lixando Deixando Uma belezura Pra vocês Tá bom? E os primeiros comprados Eu já tô enviando Tá, Nadilma? Não tá assim olhando Ah, é de fulano Ah, é de cicano Não Eu tô mandando por ordem Que foram comprados Tá bom? Mas não se preocupe não Minha filha Vai chegar Em nome de Jesus Você me desesperar Vai estar aí Aquelas belezuras E você vai ver a diferença Porque, gente O pincel Influencia muito Na pintura Muito Eu odeio Pincel novo Assim, odeio No sentido, gente Eu não gosto De trabalhar Com pincel novo Ele não dá Um acabamento Ele é muito ruim Ó, gente Agora eu vou pegar O pincel zero E eu venho Fazer um contorno Ó Gente, a apostila É 15 reais Tá? 15 reais Eu não gosto De usar esse pincel, gente Não sei se vocês são assim Principalmente nós Que somos trêmulos, né? Olha lá Pego aqui E eu venho Faço também Algumas listras Assim, gente Ó Bem mais leve Tá vendo? E aí eu pego Com o cabo Do pincel Coloco Aquela Fechadurazinha Ó Olha aí A porta Já está Pronta Agora vamos Para a folha Oi, Nisse É porque Gente Eu tô com um problema Eu não tô conseguindo Postar o vídeo Direto aqui Na página Eu tenho um monte De vídeo aí Pra vocês Só que eu não tô Conseguindo postar Não sei o porquê Né? Que o Facebook Tem essas atualizações E dá esses Bugzinhos Aí eu só tô conseguindo Live Então eu vou fazer Uma live Para eles Oi, Heloísa É O kit De pincel Tô finalizando De entregar Toda uma remessa Anterior Tá bom? Oi, Ruth Que bom que você Comprou, Ruth E agora Na próxima semana É que eu vou Entregar os que Comprarem Hoje Tá bom? Ruth É 89 Aliás Foi a Ruth Que perguntou Meu Deus Heloísa Heloísa É 89,90 O kit Completo Com pincel Número 0 Pincel Número 6 Pincel Pincel Número 4 Número 8 Número 10 E 12 Se não me engano É assim E o pincel Eu sou trêmulo Eu sou bastante Trêmulo, gente E o pincel Pituar O pituar É esse aqui Que é um dos mais carinhos É o número 4 Tá, gente? Deixa eu mostrar aqui Para vocês É esse aqui O que vai no kit Porém, gente Todos os pincéis Eu mesmo Estou preparando Comprando lixa É hino da CCB Tocado Nancy É hino da CCB Tocado em violino Hino CCB Violino É ótimo Para você Dormir Para Relaxar É uma benção Acalma a alma Da gente, né? Olha Já almoçou Almoçou o que de bom, gente? Gente Tem que chamar no zap Tá bom? Para eu anotar o endereço Anotar o número certo Quem for comprar o pincel Tem que chamar no zap Para dar o nome completo Endereço bem correto Para não voltar Tudo certinho Tá bom? Que bom Na Dilma Já está pintando essa Vamos Vou pintar toda essa aqui Na página Tá bom? Ó Vamos pegar agora Gente Presta atenção É muito importante Qual o formato Dessa fruta? Pouquinho arredondado, né? Você vê que aqui Tem um volume Ó Não dá para perceber Que tem um volume? Um dos maiores Erros Jussara Os pincéis Eu envio pelo correio Tá bom? A apostila É quem você tem De chamar o zap No zap Tá bom? Ó Todo elemento Ele vai ter volume Volumetria Então o que é que você faz? Quando você vai aplicar o volume Você tem de colocar Uma cor mais clara Para ir dando volume Ó Por exemplo Nessa aqui Eu vou utilizar Um pouquinho do amarelo canário E um pouquinho do amarelo bebê Uma cor mais clara Por baixo Vai me dar volume Ó Pego aqui O amarelo bebê E eu venho aqui Ó Circulando Ó Principalmente Nessa parte mais gorda Ó Tá vendo? Olha aí Colocar mais um pouquinho E venho circulando Uma dica muito importante Se você vai pintar frutas Mais vermelha Procure amarelos Mais escuros Se você vai pintar frutas Mais verdinha Como essa aqui Você procura amarelos Para a base Mais clarinho Entenderam? Pronto Passei isso aí Eu venho agora Com um pouquinho do meu Amarelo canário Ó Unindo Fazendo a união Todas as cores Devem serem unidas Olha lá Perceberam o volume Dela aqui Que ela não ficou Aquilo chapada Né? Não ficou aquela fruta Chapada Ficou Volumosa Tá certo? E agora eu pego A última cor Que é o verde oliva Que a gente vai dar Acabamento Na nossa laranja Oi, Uti Eu acho que foi Sobre os pincéis Uti Pra comprar os pincéis Você tem que chamar No zap Tá bom? Pra mandar o nome Completo Endereço CEP Tudo certinho E pra apostila Só chamar no zap Ó Pega agora O verde oliva Antes que a tinta Seque E eu venho Unindo Sempre unindo As cores Gente Ó Olha que linda Ela vai ficando Deus quem guarda A sua igreja Ó Em volta da porta Cuidado pra não sujar No preto E olha que lindinha Né, gente? Tá vendo? Ó Que lindo E aí você coloca Gente Eu não sei se vocês Têm aquele existêncio Com o nome Segunda Terça Quarta Se você tiver Se você tiver Você coloca aqui Né, o nome Segunda-feira Terça-feira Ah, a Ruth já comprou Que bom, Ruth Ruth, tenha só Um pouquinho de paciência Tá bom? Nessa semana e na outra Vai estar chegando eles Tudo preparado por mim Tudo Lixadinho Tá certo? Uma belezura Olha aí E aí eu tiro Essa diferença Ó Do contorno Tá vendo? Eu vou dando Aquela mesclada Pega um pouquinho De tinta De um lado Ó E venho fazer Essas entradinhas Dela Olha lá Que lindinha Gente Outra dica Uma está Por baixo Da outra Quando uma Está por baixo Da outra O que é que acontece? Você vai pegar Uma sombra Mais escura Vou pegar Um pouquinho Do pântano Ó E venho Por baixo Da linha Ó Por baixo Da linha E escureço Por que Professor? Por baixo Porque aqui Está por baixo Receba a sombra Ó Né? Receba a sombra Da que está por cima Que bom Ruth Deus te abençoe Filho Muito obrigado Pela paciência Tá bom? Olha aí A nossa casinha Vamos agora Aqui ó Já vou puxar Aqui esses talinhos Vou pegar O pincel zero Eu não gosto De usar muito ele Mas eu vou Com ele ó Verde oliva Vou puxar Vou puxar aqui Esses talos Gente Vou pegar um pouquinho Do pântano Para fazer Esse talo Maior Ó Ó Lindo É uns mimos Né? Eu gosto tanto Dessa pinturinha Gente Aí pega uma Isquinha de branco Ó Isquinha de branco Eu aprendi muito Falar isso Ó Aí vem aqui Embaixo Gente Ó Na parte de baixo Né? A gente dá uma luz De um lado Ó E agora Vamos fazer a folhinha Vou fazer uma folhinha Aqui com vocês Super básica Gente Ó Ó que folhinha básica Pega um pouquinho Do branco Topei Topei o meu pincel Na água E toquei no branco Ó Toquei na água Que eu limpo o pincel Topei no branco Pra ele ficar líquido E eu essumo aqui Ó Tá vendo? Um branco Meio aguado Cuidado não colocar água demais Pra ele não manchar o pano Pega o próprio Verde oliva E eu venho Fazer isso Ó Contornar E alisar Gente Ó Olha que beleza Super básica Simples Pega pincel zero E você faz os talinhos Do meio Gente Tá aqui o número Quem quiser adquirir essa costila A gente vai pintar toda ela Aqui na página E no meu canal Pintando com alegria Talinho E aí Tô gostando É uma laranja Né Uma laranjinha Daquela laranja Que a gente Fura com o dedo Eu esqueço como é Aqui a gente chama de Pocã Mexirica Cada região Tem um nome Gente Aqui a gente chama ela de Pocã Ou Mexirica Eu não sei aí Onde vocês moram Como vocês chamam ela Oi Júlia Oi Júlia Tudo bom Júlia Como eu tava dizendo Pras meninas Certo Dos pincéis Pessoal Tem um pouquinho de calma Porque o Correio Também não é tão rápido Vocês sabem Né Principalmente onde eu moro Que é sítio Em Belém Alagoas É no finalzinho Do Nordeste Uma das últimas cidades Da ponta extrema Do Brasil Do Nordeste É Do Nordeste Brasileiro E cada pincel Gente Eu mesmo Estou lixando Estou preparando Inclusive vou fazer Uma aula Mostrando Como faz E as primeiras Remessas Todas já estou Enviando Pra que chegue O mais rápido Possível Tá bom Então não se preocupe Quanta entrega Não se preocupe Gente Pelo amor de Deus Tá bom Jamais eu vou Pegar o dinheiro De vocês E não vou entregar Os pincéis De vocês Deus me livre Ó gente Bota aqui Uma florzinha Pega aqui Outra florzinha De laranja Né Florzinha De cinco pétalas Ó Olha que beleza Gente Aí chegou aqui Pra dar mais uma vida Outra florzinha De laranja É porque a gente Que compra assim A gente fica ansioso Mesmo né Eu também Só assim Viu Júlia Quando eu compro Todo dia eu olho Todo dia eu olho Meu Deus Mas Wagner Com vocês menos esperar Vai tá aí na porta De vocês Gratidão Val Deus abençoe Ó Pega aqui Com o cabo Do pincel O amarelo Olha lá Gostaram? Gente Gostaram Dessa aula? Não vou pintar Outra Porque vocês Sabem que a outra É desse mesmo jeito A aula vai ficar Aí gravada Também vai ficar Lá no meu canal No YouTube Pintando com alegria Dona Maria Geralda Um abraço Dona Maria Geralda Gente Ela Desde o primeiro curso Que eu abri Ela acompanha O meu trabalho Tem mais de Cinco Uns quatro anos Que ela faz curso Comigo Ô Lúcia Tá aqui o número Tá aqui o número Quem quiser Essa apostila Aqui Tá linda Tá bom Deus abençoe a todos Orem a Deus Por mim Tá Que a gente Precisa de oração Quem é católico Reze por mim Não importa a forma Qual você busque a Deus Mas busque a Deus Não é verdade Ah Fulano é católico Ah Tem até Eu conheço pessoas Não falando Não desmerecendo Que porque de uma igreja Não salda pessoas De outra igreja Gente Cadê Cadê Aí eu pergunto Cadê o cristianismo Né Cadê Jesus vivo Dentro de você Você olhar pra outro Com indiferença Porque o fulano é gay Porque o fulano é É prostituta Porque o fulano é mendigo Então cadê Deus Vivo Dentro de você Que Jesus acolhia a todos Jesus abraçava a todos Independente Religião Independente Qualquer coisa Jesus Foi amor Jesus sim É amor Né Então que um pouco Desse amor dele Até me emociono Haja dentro de nós Exista dentro de nós Pra que a gente olhe Pra o próximo Com amor Né E não com indiferença Que haja Mais amor dentro da gente Fiquem todos com Deus Deus abençoe Amanhã Teremos mais aula Tá bom A santa paz de Deus A todos Sim Benedita Já incluso O correio Tá Não precisa pagar correio É 89,90 Com frete Com tudo É E E E E E E E